Olá, eu sou Sidney Souza. Seja bem-vindo ao canal do Teólogo Ortodoxo. Gostaria de convidar você a assistir todos os nossos vídeos listados na nossa playlist A Oração de Jesus. Jesus nos ensinou a orar. Direis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Veja, nós precisamos santificar o nome de Deus. O que é isso? Ter reverência, ter respeito, temer o nome do Senhor. Não se usa o nome do Senhor para qualquer coisa. A gente tem que ter zelo para ter uma vida santa e falar com Deus, louvado seja o nome do Senhor, com respeito. Ou seja, você não vai ali tratar com o seu amigo, com aquele seu companheiro que está ali do céu. Você está tratando com uma autoridade, a autoridade máxima. Bem certo que o sangue de Jesus nos faz amigos de Deus, mas nós estamos falando com Deus. Precisamos ter respeito, louvado seja o nome do Senhor, e temor ao nome do Senhor. Quem respeita a Deus, louvado seja Deus, observa a sua palavra. Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Louvado seja Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja só, quem ora e na sua oração primeiramente, diz assim, Senhor, venha o teu reino. Ou seja, eu não estou pedindo as minhas propriedades, os meus reinos, os meus bens, a minha riqueza, a minha prosperidade. Eu estou pedindo, venha a tua. Venha o teu. Venha o teu reino, Senhor. Olha só como é que começa essa oração. Primeiro de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, como eu bem disse antes, orar não é pedir, 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 até Deus fazer o que nós estamos pedindo. É orar, 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 até eu ser convencido da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, Senhor, eu vou aqui te pedir muitas coisas. Muitas coisas. Algumas eu não sei nem como pedir. Outras, pode até não ser a coisa certa de pedir, que eu estou pedindo. Mas, Senhor, releve tudo o que eu estou pedindo. Se não for de acordo com a tua vontade, então, Senhor, eu me submeto a tua vontade, ao teu senhorio. Faça, Senhor, a tua vontade e não a minha. Senhor, seja feita aqui na terra, aqui na terra. A tua vontade na minha vida. Como ela no céu, a tua vontade é feita nos anjos que te obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Que aqui também seja, Senhor, na minha vida, a tua vontade. Eu lhe submeto ao que tu tens preparado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o segredo, meus irmãos. Porque quando você se submete à vontade do Senhor, não com exigências, mas com humildade, pede. Você explana. Abre o seu coração. Mostra a verdade, o que você está pensando, o que você deseja. Mas aceita a vontade de Deus, mesmo que ela seja o contrário do que você está pedindo. Então, mais na frente, você vai descobrir que a vontade do Senhor era boa, perfeita e agradável. E que ela vai produzir felicidade na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai o pão nosso. De cada dia nos daes hoje. O pão cotidiano nos dá é hoje. Ou seja, não deixa faltar, Senhor, para nós o trabalho. Há condição de nós trazermos o pão para nossos entes queridos, a nossa família. O pão cotidiano. Veja bem. Não estamos pedindo a riqueza do ano todo, o salário do ano todo de trabalho, Senhor. Eu quero receber agora. Eu posso até pedir, mas aí seja feita a tua vontade. Me dá, Senhor, o pão cotidiano. Como disse o sábio Salomão. Não me dê, Senhor. Não me dá, Senhor. Riqueza. Tamanha. Que me faça esquecer de ti. E não me deixe passar necessidade ao ponto de blasfemar contra o teu nome. Mas me dá, Senhor, o pão cotidiano. O de hoje. O de hoje. Porque o de amanhã, o Senhor é quem vai preparar. Eu quero saber se hoje o Senhor já vai nos dar. E por hoje, nós queremos te agradecer. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa vida. Porque assim o cristão vive. Ele vive por fé. Se Deus me deu de hoje por fé, eu vou vivendo cada dia. Por isso, não pedimos a riqueza, uma riqueza ilimitada. Nem tampouco pedimos que o Senhor nos livre de passar necessidade. Louvado seja Deus. Não vamos passar necessidade, mas também não vamos ter tanto que venhamos a nos esquecer do Senhor. O pão cotidiano, Senhor. Não deixa faltar na casa dos teus servos. Na casa daqueles que são necessitados. Na casa do pobre, Senhor. Daqueles que estão desempregados. Na casa das famílias, daquela mulher, Senhor. Que trata com seus filhos. Que está na mesa, Senhor. Querendo trazer o pão daquele pai que sai, Senhor. Batendo nas portas das empresas, procurando emprego, meu Deus. Abre, Senhor. Para que eles possam garantir o pão cotidiano. Que é bênção Tua para as famílias. Louvado seja Deus. E perdoai, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados. Assim como nós perdoamos àqueles que nos ofenderam. Louvado seja Deus. Porque se nós não perdoarmos àqueles que nos ofenderam, nós também não seremos perdoados. Como é difícil perdoar, não é? Louvado seja Deus. Mas a gente começa a perdoar orando pela pessoa que te magoou. Senhor, ah, Senhor, me magoou. Mas eu não quero pedir que o Senhor machuque, nem maltrate, nem amaldiçoe. Abençoe, Senhor. Quero pedir a Tua bênção para aquela pessoa que me magoou, que me maltratou. Porque assim Tu fizeste comigo. Quantas vezes eu te magoei com os meus pecados. Quantas vezes, Senhor, eu peguei e Tu, com paciência, não tiraste a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me conceder o Seu favor, o Seu perdão. Ah, Deus, que eu possa usar deste favor também com aqueles que me dão uma tapa no rosto. Eu possa lhes oferecer a outra face. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoe, Senhor, para que eles também tenham esta oportunidade que Tu nos deste de conhecer o Teu perdão. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha e inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube que este vídeo é recomendado para outras pessoas.